Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV ACB Notícias de Santa Bárbara do Oeste programa que leva até você muitas informações dos mais variados temas relacionados com a saúde vocês que estão nos assistindo, compartilhem o vídeo mandem para os amigos, depois que tiver também aí que compartilhe no WhatsApp porque hoje estou recebendo a Renata Nardini, ela é psicóloga nós vamos fazer um trabalho, uma entrevista sobre os conflitos na adolescência é um tema muito oportuno, porque é uma situação que hoje a juventude está passando e muitos pais não estão sabendo lidar com a adolescência do filho por eles motivos aí, e nós vamos esclarecer com a Renata alguns pontos que os pais aí podem estar se policiando, vamos dizer assim, com o seu filho tá bom? então compartilhe, mande aí para os seus amigos que é muito importante quem não tem hoje uma adolescência dentro de casa que está dando problema, né? para vocês saberem como que é esse comportamento eu estou aqui, nós vamos conversar e vocês quiserem tirar dúvida pode mandar dúvida, a Renata está aqui e ela pode estar explicando para vocês, tá bom? Renata, seja bem-vinda ao Momento Saúde Boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos eu agradeço aí mais essa oportunidade de poder estar compartilhando informações aí com todos vocês Tá bom Renata, conflito na adolescência o que você pode dizer sobre o conflito, né? que os jovens enfrentam na adolescência? Bom, para a gente falar desses conflitos a gente vai ter que entender o que é essa adolescência Exato Né? A adolescência, todo mundo a maior parte das pessoas sabe que é esse período de transição do infantil para o estado adulto tá? Mas como que isso se dá? Né? A adolescência, ela é caracterizada por uma revolução do desenvolvimento humano eu sempre gosto de chamar de revolução porque não são só mudanças físicas que acontecem que a princípio é o que a maioria vê né? Mas há uma revolução aí acontecendo desse desenvolvimento humano então há mudanças biopsicossociais então é um período de grandes transformações é novas experiências novas descobertas e todo esse processo ele vai trazer muitos conflitos tanto internos quanto externos Entendi só vai ressaltar uma coisa para vocês que segundo o ECA o adolescente é de 12 a 18 anos mas a Organização Mundial de Saúde hoje diz que é de 10 aos 19 Isso Então veja bem às vezes você tem um filho de 10 anos pelo ECA você é considerado uma criança tá? Mas pela Organização Mundial já é um adolescente e a gente que trabalha com criança a gente sabe que criança com 10 anos já está com uma mentalidade totalmente diferente do que era antes Sim Então ela está com uma adolescência já Uma pré-adolescência Uma pré-adolescência Uma chamada dos 10 ao 14 uma pré-adolescência Dos 14 aos 18 a adolescência em si e dos 18 ao 24 seria o jovem Você estava falando sobre a revolução né? Como se dá essa revolução? Bom O que que acontece? Pra mim poder entrar nesse mundo adulto eu vou ter que abrir mão dessa minha identidade infantil né? Então E pra mim abrir mão dela eu vou ter que elaborar vários lutos Então o adolescente ele passa por vários lutos durante essa transição Só falando um pouquinho você falou aí a questão do ECA né? Que eu acabei esquecendo tudo Por que que foi mudado? Por que aí 10 anos? Porque hoje nós temos já muitas crianças entrando né? Nessa pré-adolescência mais cedo E por que eles estão entrando dessa forma? É a tecnologia? É Mudou muita coisa? Em que mudou isso? Na verdade nós temos mudanças tanto na área da alimentação que hoje nós temos mais hormônios na alimentação é hoje nós temos muita informação então essas crianças estão tendo acesso a mais informação muito cedo e muitas vezes eles têm acesso a informações que psiquicamente eles não estão prontos para lidar não estão preparados né? Então toda essa mudança no mundo está fazendo com que esse até as próprias crianças né? Elas venham até a nascer assim antigamente a criança nascia de olho fechado ficava aí né? até dois dias de olho fechado hoje a criança só falta nascer falando porque a gestação mudou né? A mulher trabalha hoje antigamente ela geralmente ficava em casa então com esse trabalho a vida da mulher tornou mais tornou-se mais corrida isso também teve muita mudança no corpo da mulher você vai ver que hoje é apesar de ter campanhas tudo do parto normal é mais difícil você vê um parto normal uma mulher tem um parto muitas mulheres nem conseguem ter porque o corpo da mulher mudou muito por isso que até hoje existe a profissional doula né? que tá ali pra fazer esse acompanhamento pra ter essa orientação porque é interessante que a mulher tenha o parto normal o parto humanizado porque pra ela é melhor pra criança é melhor mas pela vida que elas têm que elas não querem sentir dor vocês sabem pela própria estrutura do sistema estrutura né? o... esse luto que você falou o que é o luto pelo corpo infantil? o que é isso? que seria aí como que se dá e que você falou também né? toda essa revolução então eu vou falar dos principais lutos né? que nós temos que enfrentar na adolescência o luto pelo corpo infantil é que assim quando eu sou criança esse corpo não tem muitas alterações né? ele é sempre o mesmo quando eu entro na adolescência esse corpo começa a se desenvolver ele começa a crescer né? começa a aparecer os primeiros pelos no corpo no caso das meninas ao desenvolvimento das mamas do quadril né? dos meninos começa a aparecer a barba alguns até bigode também ao desenvolvimento do pênis né? é... eles entram aí na puberdade que é a chegada aí da primeira menstruação nas meninas né? e da primeira ejaculação nos meninos que também é muito confundida né? com a adolescência a puberdade só que a puberdade é toda essa mudança orgânica ela tá dentro da adolescência né? então o que acontece de repente eu tenho que me haver com o corpo que eu não pedi pra mudar que eu não tenho controle sobre ele ele muda sozinho eles não estão preparados pra isso? muitas vezes não depende muito do que eu tenho dentro de casa das informações né? e isso mesmo eu sabendo que vai ter mudança me assusta né? porque eu eu fico pensando será que eu vou gostar do meu corpo? como que vai ser? Renato, mas com toda essa modernidade que tem conhecimento os pais pelo que você tá me falando nem os pais estão preparados pra passar orientação ou não querem? então hoje eu tenho muito mais informação mas a partir do momento que eu tenho mais informação eu também tenho mais pais perdidos porque quando se tem muita informação acaba que as pessoas ficam confusas apesar que nós estamos falando de adolescente e falando dos pais só que hoje falo por mim que eu deparo com a situação no dia a dia que muita criança muitos adolescentes não tá com os pais e sim com os avós aí os avós já tem uma idade mais avançada e eles não acompanham também o entendimento de como cuidar dessas crianças ou adolescente sim eu vejo uma dificuldade tão grande nesses avós né e que eles não tem condição de tomar conta e educar um adolescente hoje sim porque hoje tem muito estímulo né a todo momento você recebe estímulo não é só de televisão não é só através do celular através das músicas você vê um autor na rua né os youtubers da vida que os pais acham que é lindo sim então assim a informação ela chega muito rápido então gera muito estímulo principalmente voltado pro lado sexual então no sistema que a gente vive o que acontece a maioria dos pais tem que trabalhar então acaba que eles esse distanciamento que tem que é natural da adolescência os adolescentes se distanciam um pouco dos pais acaba em vez de ser um distanciamento acaba virando uma lacuna vira um buraco ali no meio porque os pais trabalham o dia inteiro não tem tempo de ficar com esses filhos né então acaba que essa educação ela é de certa forma entre aspas terceirizada a terceirização que eu falei pra você que hoje eu comento muito isso a terceirização da educação dos filhos é assustador a criança está com 3 meses 4 meses coloca na creche você coloca 7 da manhã busca 6, 5, 6 da tarde cuida ali você fica com o seu filho pouco tempo e ele vai crescendo quando o pai perceber ele está com um filho de 12 anos e o filho dele está totalmente num caminho errado e aí ele chega e ele fala onde que eu errei exatamente a terceirização sim sem contar o que você vê hoje nas creches as maiorias das crianças é buscado pela avó ou empregada pelo próprio sistema que a gente vive muitas pessoas elas precisam trabalhar sim não tem não tem como sobreviver e isso tem um resultado você acaba ficando menos tempo com os filhos porque a questão também não é o tempo mas a qualidade desse tempo que você fica com ele esse é o problema a qualidade e como se trabalha muito o que acontece se chega em casa você está cansado e daí muitas vezes você não está com disposição para brincar para conversar para dar uma orientação para esse adolescente deixa na televisão deixa no celular deixando o celular a chupeta a gente chama o celular a chupeta a criança fica duas, três horas ele está imóvel assistindo um desenho ou jogando não para para comer aí o pai fala assim nossa, meu filho é quietinho ele é quietinho você está criando uma criança totalmente despreparada para ser adolescente para chegar no mundo adulto no mundo adulto eu não sou contra a tecnologia mas tem que se ter um limite tem que saber o utilizar Renata eu tive um caso que eu acompanhei esses tempos atrás um adolescente quase 17 anos alguém o pessoal que está assistindo talvez até assusta o que eu vou falar viciado em celular como você tem criança ou viciado em droga tem a abstinência da droga esse adolescente tem a abstinência do celular se você tira o celular dele por quer que seja uma punição alguma coisa 16 anos para 17 ele rola no chão fazendo mirra a gente vai chegar aí nesse ponto aí eu falo esse adolescente ele chegou nesse ponto por quê? estrutura familiar a hora de sentar esse pouco tempo que os pais têm passar com qualidade carinho atenção brincar dá o celular infelizmente então voltando lá para os lutos vai chegar nisso você está falando aí além desse luto desse corpo que eu não tenho controle sobre ele que aí já aparecem muitos conflitos se eu vou gostar do meu corpo ou não eu não queria ter barba mas vou ter e muitas outras coisas também tem a questão do luto desse papel infantil dessa identidade porque assim abrir mão dessa identidade não é uma tarefa fácil porque eu vou ter que abandonar uma certa dependência e assumir responsabilidades que muitas vezes que muitas vezes eu nem sei quais são as suas responsabilidades então muitas vezes eu também não quero não é algo fácil de se fazer e além disso eu vou ter que fazer o luto desses pais da minha infância porque quando a criança é pequena quando eu me refiro a pais eu estou falando não é de pais biológico mas da pessoa que exerce essa função tanto paterna quanto materna necessariamente não precisa ser o pai biológico o que acontece a criança ela idealiza esses pais tem muitas crianças que falam meu pai é meu herói meu pai é quem sabe tudo meu pai é quem tem o conhecimento e quando ela chega na adolescência ela se depara que eu digo que é o pai real com um pai que tem defeitos que pode errar que não sabe tudo e ela vai se dar conta muito viciado também ela vai se dar conta de que muitas vezes ela tem pensamentos diferentes desse pai ela tem um ideal de vida diferente e como é que ela vai falar para esses pais que ela pensa diferente como é que ela vai ela vai desafiar esses pais isso gera muito conflito também no adolescente então são três lutos aí os principais o do corpo dessa identidade e desses pais da infância e isso que você está falando de adolescente se espelhar no pai quando ele é criança quando ele chega na adolescência ele vê que não é aquilo ele continua se espelhando no pai porque ele não quer confrontar ou ele muda e confronta na verdade eu sempre vou buscar a aprovação dos meus pais a gente sempre busca a vida inteira a gente inconscientemente está sempre buscando essa aprovação e o que acontece quando essa adolescência se dá de uma forma saudável eu aprendo a respeitar esses pais eu entendo o que eles estão passando por mim eu aprendo a lidar também com as minhas questões eu entendo que eu posso pensar diferente do meu pai e da minha mãe mas existe a questão do respeito dos limites até onde eu posso ir como adolescente quando essa adolescência se dá de uma forma saudável porque se não há um acordo entre os dois se isso às vezes vira numa guerra num conflito muito grande a tendência é que esse adolescente ele vai partir para a rebeldia ele pode partir até para uma delinquência mas o que veja bem Renata eu estou entendendo o que você está dizendo em relação a isso mas tem muitos adolescentes também ele parte para a rebeldia mesmo que ele teve um bom acompanhamento dos pais da família e ele se rebela então porque uma certa rebeldia faz parte da adolescência porque há muita mudança hormonal na adolescência então o adolescente ele é aquele indivíduo que ele tem muita oscilação de humor ele muda de ideia muito rápido sim a gente é que a senhora fala você não sabe o que quer sim exatamente então há uma certa irritabilidade um certo estranhamento com esses pais por isso que é importante os pais entenderem o que acontece nessa adolescência para ele entender o que está acontecendo com esse filho por que ele está mais rebelde por que ele está assim mais distante porque outra coisa que o adolescente tem que ligar a gente vai chegar aí nesses pais que você está querendo como é que os pais lidam com isso que acontece também a questão da sexualidade é um conflito muito grande por que quando eu sou criança eu não tenho que pensar se eu vou namorar menino se eu vou namorar menina o que eu vou escolher para minha vida eu penso nessas coisas eu quero brincar e quando eu chego na adolescência principalmente após a puberdade começam a aparecer essas questões a própria sociedade de certa forma vai exigindo que eu me posicione que eu faça uma escolha sexual e o adolescente tem muitos conflitos em relação a isso porque muitas vezes não há um diálogo em casa sobre essas questões então como é que ele vai chegar para o pai ou para a mãe e falar assim olha eu estou sentindo estou gostando de uma menina estou achando uma menina bonita uma menina achando uma menina bonita o menino o menino o que ele ouve em casa muitas vezes olha só pode namorar a partir dos 18 anos e daí eu faço o que com o meu sentimento com as minhas emoções com o meu desejo adolescente com o meu desejo então não há uma conversa sobre esse período né porque o filho adolescente também porque que os pais encontram muita dificuldade porque eles também vão ter esse filho ele vai remeter a muitas questões da própria adolescência desses pais os pais vão ter que lidar muitas vezes com coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás né além disso esses pais também vão ter que fazer o luto dessa criança que não é mais o meu menininho a minha menininha agora é o indivíduo ali que tem opinião própria que questiona as coisas que defende causas né há uma mudança e os pais também tem muita dificuldade de lidar com essa mudança então tem esse conflito muitas vezes esse adolescente tem hora que ele é tratado como se ele fosse um adulto tem hora que ele é em momentos que ele é criança exato e alguns pais tratam esse adolescente como se ele fosse um adulto né faça se vira isso é frescura né é muito disso né tem então assim porque como tem muita mudança hormonal o adolescente ele pode ter crises de choro sentimentos de rejeição ele pode se desesperar muitas vezes por coisas bobas que para os pais são considerados coisas bobas exatamente mas para ele ali é importante e essa enxurrada de informação hoje escola as amizades internet e os pais não acompanham essa criança fica num conflito na cabeça dele que ele não sabe de que lado que vai muito grande porque tem a questão da autoestima que pode e aí nós já estamos começando a falar sobre os conflitos da adolescência quais são eles sim prestem bem atenção em relação do que vai ser falado agora quais são os conflitos mais básicos que esses adolescentes passam são muitos são muitos eu vou falar de alguns mais aparecem autoestima baixa exato muitos adolescentes tem dificuldade de lidar com o próprio corpo com essa mudança corporal e muitas vezes não só a questão do bullying aparece aí para ajudar nisso atrapalhar mas os próprios pais muitas vezes tiram sarro fazem dessa mudança corporal um bicho de sete cabeças se é gordinho em vez de ir lá fazer uma alimentação saudável levando uma endocrina para saber o que está acontecendo não começa o próprio pai faz bullying com o filho fala que é uma bola ou é uma tripa seca exatamente dentro de casa mesmo tira um sarro ou se é muito cabeçudo ou louca se é uma tábua reta então o próprio adolescente já tem dificuldade de lidar com o próprio corpo então daí acaba vindo uma baixa autoestima ele não consegue gostar dele mesmo eu sempre converso muito com meus adolescentes sobre aprender a se amar em primeiro lugar a gente tem que aprender a se amar para depois amar o outro então aparece muito essas questões e é lógico que tem a parte que vem da mídia do mundo aquelas pessoas que são consideradas modelos de beleza de corpo e seu adolescente está muito focado nessa tecnologia ele acaba pegando isso como verdade para ele quando eles muitos falam assim ah eu não quero estudar eu quero ser youtuber eu quero ser um influenciador digital o que acontece nada contra quem exerce essa profissão mas eu preciso estudar também porque para mim estar lá para mim gravar um vídeo eu tenho que saber o que eu estou falando exatamente eu posso até gravar o vídeo numa dancinha lá e aquilo viralizar por um tempo mas passa para mim ter um canal para mim me manter ali na internet ganhar dinheiro com aquilo eu vou ter que estudar eu vou ter que pensar o que eu vou estar falando lá né trabalhar toda uma questão de marketing então assim tem um trabalho por trás não é simples só que o adolescente ele fica naquela ilusão e ele acaba se sentindo mal porque ele fica lá seguindo aquela pessoa e aquela pessoa todo dia está bem está vendendo uma imagem perfeita é o paraíso é o paraíso a vida dele é ótima maravilhosa daí ele olha para a vida dele pô minha vida é horrível está tudo errado é péssimo ou ele se sente muito inferior ou que ele não é capaz de nada ou ele começa a brigar com os pais porque ele às vezes acha que o pai tem que dar tudo aquilo para ele dependendo e eu volto na mesma questão se o seu filho está vendo esses influenciadores esses youtubers da vida culpado é você que está deixando e ele está criando uma imagem que ele não vai conseguir também chegar num ponto desses influenciadores ou youtuber por que? que nem a Renata está falando você tem que estudar também se não adianta por exemplo você ver não vou citar o nome que nem gosta de citar um youtuber da vida mas é uma pessoa que fala bem aí você quer ser você sabe falar você tem o dom do oratório você tem o dom de você manipular as pessoas ele tem o dom de manipular as pessoas manipular a juventude ele vem de uma imagem que tudo é perfeito nesse mundo não tem problema você não precisa pagar a força não precisa pagar não precisa pagar nada por isso que é importante a conversa com os filhos passar os valores para que eles aprendam a fazer escolhas eu sempre falo eu falo muito para os meus adolescentes precisa aprender a filtrar eu posso seguir ah eu quero seguir alguém ok beleza você pode seguir mas aprenda a filtrar o que aquela pessoa que você segue traz que serve para a tua vida que realmente eu posso dizer não isso serve isso é legal eu posso porque eu posso aprender algo na internet algo bom então eu aprendi a tomar decisões a filtrar o que é bom a filtrar o que é bom e o que é ruim só que isso só acontece tem que vir uma bagagem de casa exatamente se não não acontece você pode tudo isso que a gente está falando em relação dos conflitos na adolescência você vai parar no seio familiar todos todos que nem o bullying que é outro conflito outro conflito parece é algo que pode trazer assim prejuízos para a vida adulta da pessoa eu posso ter um adulto depressivo um adulto que se sente muito assim menor que as outras pessoas mesmo ele mesmo se despreza um adulto que tem crises de ansiedade ou até mesmo uma depressão exatamente ele pode vir a ter porque hoje o que tem de criança e adolescente com depressão é assustador é assustador então tem que ser algo que tem que ser trabalhado começou a ter esses pais tem que buscar escola para conversar com a escola e juntos fazerem um trabalho para poder ensinar essas crianças o respeito um ao outro que nem toda brincadeira é legal nem toda brincadeira é saudável há momentos que essa brincadeira deixa de ser uma brincadeira e ela passa a ser algo mais sério então tem que estar olhando para isso um adolescente que nunca quer ir na escola por que ele nunca quer ir na escola o que acontece nessa escola por que ele não tem interesse muitas vezes e eu vejo muito disso muito adolescente criança não quer na escola os pais também ah hoje não precisa ir em vez do pai pegar por que você não quer ir ah está acontecendo tal coisa na escola comigo está acontecendo vai até a escola procura se inteirar do assunto e cobrar porque se o filho está na escola é para ele aprender alguma coisa agora se você está passando a mão na cabeça para largar seu filho dentro da sua casa você está sustentando um comportamento errado desse adolescente e que você não está colaborando em nada para o futuro desse adolescente acompanhe por que ele não está indo está sofrendo bullying por que ele está sofrendo não tem condição mais de ficar naquela escola transfere e coloca em outra acompanhe seu filho não deixe ele entrar nesse conflito desses conflitos que a Renata está falando que são vários ela vai falar de alguns ela está falando da autoestima da depressão do bullying mas tem muito mais mas os pais tem que acompanhar de perto para ele ter uma vida saudável para ele estar preparado para uma vida adulta e hoje infelizmente não é isso que está acontecendo às vezes os pais preferem que seu filho fique em casa do que enfrentar uma escola e saber o que está acontecendo na escola você falou da depressão a gente falou da depressão a depressão é algo muito comum na adolescência e ela não é diagnosticada facilmente por que? silenciosa por que também? pela questão dos sintomas serem os mesmos apresentados na adolescência que é a questão da mudança de humor então assim uma oscilação de humor muito grande que também acontece na adolescência irritabilidade desânimo preguiça que é uma coisa que é presente na adolescência então como é que esses pais podem identificar se esse filho está tendo um sintoma natural da adolescência algo que é natural ou se ele está depressivo é na intensidade que isso acontece se eu tenho um adolescente desanimado ou chorão necessariamente quem tem depressão não vai ficar chorando depende de cada pessoa tem gente que não chora ou um adolescente muito irritado que todo dia essa tristeza esse desânimo ou essa irritação e não tem nenhum motivo nenhuma justificativa para o possível provavelmente esse adolescente pode estar depressivo eu tenho um adolescente que passa a semana inteiro enfiado dentro do quarto não é normal ficar enfiado dentro do quarto um adolescente dentro do quarto não tem o dia inteiro não alguma coisa aí está acontecendo ou está deixando de acontecer essa adolescência está deixando de ser vivida então os pais tem que ficar muito atento a isso desse tempo que esse adolescente fica dentro do quarto então precisa olhar para esse lado para poder identificar e muitas vezes passa desapercebido porque acredita-se que é algo natural da adolescência ah ele está na adolescência assim mesmo uma certa irritabilidade é normal pela questão hormonal e por todo esse processo que o adolescente está passando mas todo dia nada está bom tudo é ruim alguma coisa está errada a preguiça o adolescente tem ele tem a questão da preguiça mas não é porque ele tem que também eu vou contribuir exatamente coloca regras limites para fazer alguma coisa entendeu não é por isso que eu vou contribuir porque assim o que acontece muitas vezes o filho chega na adolescência eu quero que ele seja responsável que ele tenha vontade de estudar que ele tenha uma disciplina tá mas se eu não passei nada disso para eles se eu não comecei com isso lá na infância eu vou ter muita dificuldade de estabelecer isso agora exatamente porque a disciplina começa muito cedo uma criança que cuida de um animalzinho de estimação é uma responsabilidade se ele tem todo dia o horário para cuidar desse animalzinho ele está aprendendo a ter disciplina levanta estende a cama põe roupa suja no lugar de roupa suja tem horário para cuidar do animal da comida você está estabelecendo responsabilidade uma certa disciplina então assim se eu não coloco nada disso porque é criança pode fazer o que quiser sempre não vai ter como eu colocar limite na adolescência vai ficar muito difícil exatamente eu querer que eu seja respeitado nessa adolescência se eu não ensinei isso para essa criança eu não dei limites eu não dei regras não teve ordem e quando os pais veem que o adolescente está estudiando um outro caminho estava uma depressão alguma coisa ele não entende isso como uma uma doença que tem que ser cuidada muito bem cuidada eles começam a falar que é a frescura do adolescente isso não é frescura a depressão Renata como você sabe é muito sério em relação hoje com a adolescência hoje temos depressão com criança sim também mas por que que tem os pais quando está em casa que pode dar carinho briga o tempo todo não sai para levar num parquinho para ter aquele contato hoje muitos pais você vê não abraça seu filho e fala eu te amo não tem não tem acabou antigamente você pedia benção para o pai sim falar hoje isso acontece ainda eu sei que acontece em alguns lugares o filho beijar um pai nossa vergonhoso eu beijo meu pai eu chego cumprimentar ele eu beijo meu pai hoje mas tem adolescente que sequer pega na mão do pai sequer abraça a mãe para fazer um carinho e vice-versa o pai também não sim não tem isso desde pequeno não vai ter depois e aí a adolescência essa criança está preparada para a adolescência para enfrentar todos esses conflitos porque esses conflitos eles vão ter sim pela situação sim mas eles não estão preparados falta família infelizmente falta falta família falta eu falo sempre para as pessoas que a gente trabalha falta ser inserido dentro de uma religião falta o lado espiritual também muito importante não tem tem os conflitos também voltados exatamente aqui que é a adolescência é o período que eu estou buscando uma nova identidade porque eu já não tenho mais meu corpo de criança meu corpo mudou eu mudei e eu estou buscando uma nova identidade e essa identidade ela é uma identidade profissional uma identidade social eu estou buscando uma identidade ideológica também então o adolescente ele entra até na questão do conflito religioso qual que é o meu sentido de estar aqui porque eu estou aqui nesse mundo a gente vê muito conflitos voltado a isso e a religião nesse sentido é importante porque ele dá sentido para a existência e assim o trabalho que a gente realiza você percebe os conflitos familiares sobrecaem em cima da criança ou do adolescente aí você vai ver o histórico da família não tem um segmento nenhum religioso não tem segmento nenhum de amor é sofrimento e a tendência infelizmente desse jovem não está preparado para ser adulto não está preparado para o mercado de trabalho hoje o ECV jovem de 17 anos quase 18 anos não tem o mínimo de conhecimento para trabalhar em lugar nenhum que é a questão da competição o mercado de trabalho está muito competitivo exatamente está muito competitivo hoje você formado você vai ser trabalhado que não é um serviço seu se você não tiver uma formação você não vai estar trabalhando infelizmente é isso e aí volta vê que o jogador de futebol em Ferrari vê o jogador de futebol com apartamento com iate mostrando toda aquela vida luxuosa como se fosse o salvador da pátria aí vem a frustração do jovem que vai jogar bola e não se dá bem eu falo que jogar bola é igual a mega cena um que ganha no meio de milhões e essa competição que você fala onde que se dá mais essa competição é em relação do campo de trabalho é a competição entre eles do que um quer fazer e o outro tem condição o outro não tem a competição ela já está presente entre as crianças no dia a dia entre os adolescentes o que acontece é que muitas vezes ela vira uma cobrança muito grande até por parte dos familiares porque os jovens eles competem um entre o outro muitas vezes eles competem quem tira a melhor nota aí sim aí seria bom eles competem aí vai estudar mais eles competem em relação quem vai principalmente na questão quando começam as paqueras os namoros quem vai sair com quem se você conseguir sair com a menina não sei o que são números quem pega mais tem eles tem eles tem essa competição entre eles o que acontece o que pega é quando vai entrar na questão do trabalho porque daí o que eu vou ser quando crescer né então passar no vestibular né ah e se eu não passar mas os meus amigos passaram né e daí vem a cobrança é também da família do social ó fulano passou você precisa fazer alguma coisa você precisa passar você tem que ser bom naquilo que você está fazendo mas você tudo você tem que ter um limite você tem que tomar cuidado porque eu tenho que ser bom mas eu tenho que respeitar os meus limites também porque isso também gera conflito e muitas vezes é aquele adolescente que se cobra se cobra o tempo todo isso aí também leva a adoecer e a competição eu vejo também que alguns pais eles mesmos entram na competição do seu filho porque ah tem o meu amigo tem um celular não mas o meu vai ter o melhor vai ser com o melhor então vira uma competição até com os pais incentivando o filho para essa competição para mim é uma competição negativa tem 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 os pais que competem com os filhos né quem que é melhor quem que é melhor quem que é o bonzão Renato uma das coisas que eu eu falo muito e você vai explicar sobre isso as amizades problemáticas o adolescente ele pode sim ser influenciado e ser levado a fazer coisas que ele não quer né por amizades tóxicas que a gente chama sim né ele pode vir a usar drogas é a abusar da bebida né por isso que é importante os pais precisam saber quem são os amigos dos filhos trazer esses amigos para dentro de casa é muito importante isso muitas vezes a gente não quer bagunça não sei o que deixa bagunça deixa vir né porque você precisa saber quem são esses amigos do seu filho como eles pensam e orientar depois se é bom ou não e desde cedo eu tenho que orientar meus filhos em relação às amizades né como eu disse eu preciso ensinar meu filho a fazer escolhas a filtrar o que é bom para ele e o que não é porque se eu ensinar isso para ele ele pode ver o YouTube ele pode ver o que ele vai aprender a selecionar esse cara só fala besteira ah esse aqui fala umas coisas legais que dá para aprender alguma coisa eles vão começar a selecionar o que serve para ele você faz um incentivo maior para esse perfil de amizade melhor sim você explicando para ele ensinando ele a pensar o que você quer para a sua vida e sabe o que acontece muito Renata que eu vejo é assim o jovem o adolescente está com esse problema em relação das companhias das amizades tóxicas aí o pai o avó vem conversar com a gente e falar sobre essa situação que está acontecendo eu falei assim mas quem são esses adolescentes com quem ele anda ah não sei mora em tal lugar mas então mora em tal lugar mas você foi até lá você soube quem são os pais o que fazem que tipo de educação tem aí você larga seu filho seu neto e num convívio que você não sabe quem é essa família isso acontece bastante isso acontece demais e aí muitas vezes quando o pai se dá conta ele está traficando acontece porque assim o adolescente ele vai ele tem a necessidade de pertencer a um grupo em busca dessa identidade desse eu isso é do humano ele vai começar essa busca no coletivo então ele tem a necessidade de pertencer e muitas vezes para pertencer a um grupo ele vai aceitar fazer coisas que ele não queria fazer mas por que? porque ele se sente muito sozinho porque muitas vezes esse adolescente está muito abandonado ele está tendo que lidar com todos esses conflitos com todas essas mudanças só sem ter um apoio sem ter alguém ali que entenda a ele então assim como é que esses pais podem ajudar eu queria te perguntar como lidar com esses adolescentes esses adolescentes em primeiro lugar tenho que cultivar muito diálogo muito porque hoje falta muito diálogo falta presença até pela questão social mas o pouco que a gente tem a gente tem que buscar conversar e estar aberto a ouvir escutar o que esse filho tem para falar independente se você acha que ele está falando besteira que ele não sabe de nada que ele só está dizendo abobrinha tem que estar aberto para ouvir porque assim os pais às vezes reclamam muito mas eu falo ele nem dá bola para mim ele nem me escuta mas será que você ouviu seu filho quando ele era criança? exatamente porque agora eu estou querendo ser ouvido mas pode ser que eu não tenha ouvido quando precisava falando isso porque assim às vezes o pai fala assim não quero que você faça isso aí eu falei mas por que? porque não não? não não é uma resposta explique o porquê sim ser ou não tem um motivo ser assim tem um motivo também e ele precisa disso e está aberto a ouvir o que esse adolescente tem pra dizer como ele pensa como ele enxerga esse mundo porque quando você se abre para ouvir mesmo que você não concorde com o que o seu filho está falando dê uma abertura escute pare pra pensar sobre como ele enxerga esse mundo pra depois você dar um retorno pra ele porque daí você vai poder pensar como eu dou um retorno porque se o meu filho enxerga o mundo desse jeito com certeza tem a ver com a forma com que ele vive aqui dentro de casa também porque que ele enxerga um mundo tão diferente assim exatamente né então isso é muito importante poder estar perto né ter momentos com esse filho sai com esse filho adolescente né ah mas ele só gosta de jogar videogame tenta jogar um pouco de videogame com ele nem que você nem que você saiba jogar mas eu não gosto nós precisamos aprender a ceder nesse sentido não fazer só o que a gente gosta a gente às vezes tem que até quando é criança o pai tem que brincar de boneca mesmo sem gostar de boneca né ele precisa entrar nesse mundo assim como ele precisa entrar nesse mundo infantil ele também precisa entrar nesse mundo do adolescente um pouco pra entender um pouco como funciona ah você gosta de jogar tal jogo vamos lá ver o que que é legal pra entender o que o jovem pensa pra entender o que ele pensa e poder orientar e assim levando em consideração o que ele sente não adianta eu dizer não tem que ter um motivo eu tenho que explicar pra ele que aquilo que eu te disse eu falo assim só pode namorar a partir dos 18 anos tá mas eu faço o que com meus sentimentos até lá e se eu gostar de alguém antes o que que eu faço o que que vai acontecer esse adolescente vai namorar escondido se ele gostar de alguém antes vai ficar grávida que nós temos aí criança em Santa Bó com 11 anos grávida né porque ele vai fazer tudo escondido porque se eu não tenho as informações dentro de casa eu vou buscar lá fora só que o problema é como isso é passado lá fora pode ser que não seja passado da forma correta exatamente então assim instruir o filho a se proteger a se cuidar a se amar primeiro lugar a se amar pra que ele possa entender que todas as decisões que ele toma tem consequências e é ele quem vai ter que viver essas consequências exatamente e essa mudança hoje esse comportamento comportamental desses jovens o que que acontece os pais não estão preparados os pais tem que se preparar um pouco mais pra ser pai né entender um pouco melhor os adolescentes ou a criança principalmente a criança porque aí se você tem uma vida saudável com o seu filho quando é criança na adolescência se torna mais fácil pra você lidar e hoje os pais não são preparados eu digo hoje Renata que os pais teriam que fazer curso pra ser pai eu acredito porque assim nas escolas hoje se acontece alguma coisa com o filho ele não vai conversar com o filho que tá acontecendo explicar que aquilo não pode porque que não pode vai brigar com a professora com a diretora que aquilo lá que a filha dela não pode ser esse comportamento é da escola e não do seu filho então uma inversão de valores em relação dos cuidados com a criança e o adolescente hoje esse pai essa mãe aí precisa se cuidar exatamente e eu falo assim e muitas vezes Renata o que acontece quando chega um problema pra você com uma criança ou adolescente não tem como você só trabalhar a criança ou adolescente na parte de psicologia a psicologia da criança você vai trabalhar tá mas e os pais se você não der uma assistência pros pais como lidar essa criança ou adolescente vai continuar tendo problema a gente trabalha eu trabalho muito com orientações de pais tem que trabalhar eu hoje eu prego muito essa prevenção em relação dos jovens os pais teriam que ser cuidados de uma outra forma até nas escolas orientação palestras pra saber como lidar com o seu filho na adolescência sim e os pais também não terem vergonha ter a humildade de buscar ajuda estou tendo dificuldade não sei lidar com meu filho está na fase muito difícil na adolescência vai buscar ajuda vai buscar um psicólogo um profissional vai pra uma terapia às vezes você está precisando de uma terapia pra você se entender pra você conseguir lidar com teu filho também pra poder entender se tem muito conflito os dois ali estão precisando de ajuda não é só o adolescente os dois precisam eu preciso entender que os tempos mudaram eu sei que nós temos uma dificuldade de se adaptar a muitas coisas e adaptar não é aceitar tudo que as pessoas misturam tudo dentro como se fosse um caldeirão que eu misturo tudo não não é aceitar tudo mas eu preciso entender a adolescência que o meu filho está vivendo hoje no mundo que ele está vivendo pra poder ajudar ele pra poder trabalhar com ele não adianta eu falar não, no meu tempo era assim acabou porque ele não vai entender as coisas mudaram as coisas mudaram eu vou ter que tentar entender como está hoje pra poder pensar como é que eu vou passar o valor que eu quero pro meu filho pra que ele entenda pra que ele faça sentido pra ele perfeito Renata 50 minutos é um assunto que pega muito tempo talvez seja pra quem está vendo a desgastante pra estar ouvindo tudo isso mas tem muita coisa ainda que poderia estar passando mas deveria ser assim até dividindo a conversa pra não ficar muito é é é é um assunto maçante é polêmico exatamente tem muitas questões muitas questões teria muito mais pra passar os pais como lidar com os filhos mas nós vamos fazendo vou fazer mais com a Renata porque nós temos que fazer alguma coisa pra preparar a criança pra chegar na adolescência um pouco mais preparado do que eles estão chegando hoje mas pra isso tem que ser trabalhado os pais trabalhar na educação trabalhar na religião trabalhar de uma forma social pra poder ter um futuro pra esses jovens Renata eu quero agradecer você mais uma vez aí pela disponibilidade do seu tempo de sair do seu consultório e vir até o estúdio aqui da TVSB né eu gostaria que você falasse você atende onde a Renata eu atendo na rua general osório 933 é de frente para o edifício prime próximo ao hospital da Unimed aí você faz atendimento eu faço atendimento o dia todo perfeito adolescentes adultos orientação a paz né como trabalha com adolescentes muitas vezes a gente faz orientações a paz orientações a professores quando a questão é na escola também né então é um conjunto a gente trabalha tudo então assim eu só queria dizer assim para os pais que tem dificuldade de lidar que não tem vergonha de buscar ajuda porque o objetivo nosso aqui não é falar assim a culpa é dos pais não mas é dizer para os pais olha se você está tendo dificuldade busca ajuda busque o conhecimento no lugar certo para você aprender a lidar para você poder fazer com que seu filho tenha uma adolescência tranquila perfeito Renata obrigado pela sua presença tá obrigado eu que agradeço fica aqui mais um momento saúde pela tv sb notícias de santa bárbara amém amém